Esperar, sentir, ver a vida com paixão Tão leve o tom, corre o tempo devagar Sem mergos, receios de um só olhar Fica sempre algo mais, quando as damas são iguais Doce, tentação Fica sempre algo mais, quando as damas são iguais Doce, tentação Fica sempre algo mais, quando as damas são iguais Porquê que tem de sair agora? Está a fazer-se noite Nós não nos demoramos Não podes ficar para amanhã? Não, eu quero tirar-te a tia e a tua mãe desta miséria quanto antes Não pode ficar para amanhã Oh pai Não precisas ficar assustado, filho Não só vamos ter uma conversa com a dona Antónia? Vai correr tudo bem Ah, estamos a despachar Parece que vem uma tempestade Tenham cuidado Daqui a nada estamos em casa Não, eu quero tirar-te a tia e a tua mãe Não, eu quero tirar-te a tua mãe E a senhora? Pode ir? Ao menos diga-me só olhar para nós. Tenta a possibilidade, cara. Posso oferecer-lhe uma bebida? Não havia aqui para beber. Estou a tentar ser civilizado. Espero mesmo de si. Quero a minha casa e as minhas terras de volta. A quinta das maçãs agora é minha. Porque você me roubou! Eu não fiz nada disso. Isto acabou hoje. E aqui? Você vai devolver-me o que é meu. Só você faz o quê? Você não pode fazer nada e sabe-o muito bem. Posso contar a toda a gente o que está por trás disto? Toda a gente em Ribeira das Flores vai ficar a saber quem é a Antónia Vieira da Silva. Se fosse assim, não fazia isso. Olha que você pode ter muito a perder. Já não pode tirar-me mais nada. Não? Tem a certeza que quer desafiar-te? Não. Isto não fica assim. Eu não saio daqui. Saia da minha casa! Não! Por favor, cara! Não! Ordinária! Ordinária! Você vai pagar! Vai pagar por tudo, ouviu? Toda a vida! Vai ficar a saber! Fora daqui! Veja o meu marido em paz! Não voltas a tocar-me lá, Caio! Ah, se vai embora! Quer que eu vá buscar a caçadeira! Veja-nos embora, Carlos! Anda! Por favor, anda! Veja-nos embora! Veja-nos! O que eu já te disse sobre entrares sem bater à porta? O que é que os pais do Tiago queriam? Não é da tua conta. Sai! Eu ouvi-vos que o Tiago queriam. Estás a discutir. O que é que tu ouviste? Que a mãe fez qualquer coisa para ficar com a quinta das maçãs. Tu acreditas nisso? Vais dizer a verdade toda ao povo! Vira ao padre para jantar toda a gente na igreja. Desta noite não passa. Fiquei. Tenho uma coisa para te mostrar. Mãe? Onde é que a mãe foi? O que é isso? Anda cá. Tu és a minha herdeira. E este é o teu futuro. Estás a ir muito depressa. Cara, estás a ir muito depressa. Estás a ir depressa demais. Trava! Trava, cheque! Não! Obrigado. Tiago, meu filho. O que é que é? Os meus pais saíram, mas já estão a voltar. Filho. Venha cá depois. Melhor irmos para dentro. Não! Calma! Os meus pais... Não! Tem para o tapete. Não! Não! Tiago! Tiago! Teago! 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 NÃO! NÃO! Irmãos, estamos aqui reunidos para nos despedirmos de Alice e Carlos Marques Flor, cujas vidas foram ceifadas tão precocemente. Choramos com tristeza. E é também com profunda tristeza que choramos pelo jovem Tiago. Os meus pés anos, Tiago. Temos muita pena. A culpa disto é toda sua. Cuidado com o que dizes, rapaz. Eu percebo que estejas perturbado. Acabaste de perder os teus pais. Eles morreram depois de estarem consigo. Os teus pais estiveram na minha casa, é verdade, mas morreram num acidente lamentável, com o qual eu não tive nada que ver. Eu sei que lhes cortou os travões. Não podes fazer essas acusações de cago. A polícia não me descobriu nada. Deixe, padre. Ele está perturbado, não sabe o que diz. Quieta! Vou só falar com ele. Vamos embora. Já cumprimos a nossa obrigação. Não temos mais nada para fazer aqui. Seja com o sepulho de um dia. O sepulho de um dia. Peração e um dia. Peração e um dia. Estou sepulho de um dia. Um dia freaking a dia. Sou eu. Porquê que estavas à escondida? Estava à tua espera. Não tinhas ido para casa com a tua mãe? Trouxe-te comida. Eu não quero. Não me trates assim. É o que tu e toda a agenda da tua família merece. Tiago, os teus pais morreram num acidente. Ninguém teve culpa. Para de dizer isso. A tua mãe tirou-nos tudo. A casa. As terras. O pomar. A minha mãe não roubou nada. Sabes tão bem como eu. Ai, sei. Seja como for, eu não tenho nada a ver com isso. Nós os dois podemos ser amigos. Eu não quero ser teu amigo. Não sejas assim. És mesmo estúpido. Tu aparece! Tu é que perdes. As vezes é tarde demais. Para seguir em frente. Às vezes é cedo demais. Para voltar atrás. E o tempo também em ver-se a nossa vontade. Porque é fácil não estar no lugar marcado. E é tão fácil seguir o caminho errado. Às vezes eu não sonho com medo de voar. Às vezes eu não sonho com medo de acordar. Ainda aqui está. Eu não vou voltar para lá. Tu não brincas comigo, menina. Não sabes com quem estás a lidar. Eu sei muito bem com quem é que eu estou a lidar. O senhor é que parece que se esqueceu que eu já não tenho dez anos. Que não me pode ignorar e pôr de lado como bem entende. Impertinente. Você transformou a vida da minha mãe num inverno. Eu não vou deixar que façam o mesmo comigo. Oh, Gabriel. Você vai pagar pelo que vês. Eu vou dar que a abetecir. Custe. Vou custar. Gabriel! Senhor Comandador! Leva-te aqui. Ela está a fazer-me perder a paciência. Só a minha mãe é que não vê o canalha que você é. Mas eu sei de tudo. De tudo! E você vai pagar, está ouvido? Vai pagar! Vai pagar! Deixa-me! Está-se boa da tua cabeça. Não é farta, Gabriel? Não podes afrontá-lo desta maneira. É perigoso, não o vês? Eu tive-me até lastrano-nos todos. Deixei que ele me afastasse da minha mãe e o que é que me restou? A vida? Eu não vou deixar aquele matororíssimo mais. Vamos voltar para a Suíça. Lá manteste longe dele. Não! O meu país é este. E eu já estive longe. Tempo demais. Mas lá estás em segurança, não percebes? Ah, sou uma miúda assustada. Que não conhece nada do mundo, Gabriel. Já chega! Eu vou acabar com isto uma vez. Ninguém pode nada contra ele. Eu sei de uma maneira. Como? Eu sei onde é que estão as provas. Posso denunciá-la à polícia? O Gabriel não vai conseguir controlá-la. Ela faz-me perder a paciência. É apenas uma miúda. Uma miúda que pode falar, Comandador. O senhor ouviu as ameaças. Devíamos silenciá-la de uma vez por todas. Esperar, sentir, ver a vida com paixão. Ousar, sorrir, ser o mundo em rotação. A voz do amor, vem da noite sussurrar. Tão leve o tom, corre o tempo devagar. Sem medos, receios, receios, na troca de um só olhar. Olá, meus amigos. Boas tardes. Boas tardes a todos. Esta vila está cada vez mais bonita. As festas da nossa Santa Padroeira são um motivo de orgulho. Sou eu que nos nisso. Boa senhora. Se vai ou não vai? Olá, Padre Adérito. Claro que vai. E então, estás para muita gente e para a festa? Espero que sim, amigo. Ver isto, espero que sim. Ah, ainda bem. O povo está em crise. Mas a fé é ainda de graça. Aumentes isso? Que seja bom para o negócio. E tu, Filipe, não te esqueças de pôr a notícia no colarinho. Não se preocupe. Vai ter direito a uma reportagem com fotografia e tudo. Então espero-te outra coisa. Até já. Até já. Até já. Então, Padre, vou te pegar logo de manhã. Caso não saibas, já é tarde. Quando é que largas a garrafa, homem. Para quê? O que é que eu vou fazer contigo? Não sei o que é que o senhor padre fazia comigo, mas eu sei o que é que fazia ali à... princesa falida. Vamos, menino. Mais depressa. Mais depressa! Andas a evitar-me, minha flor. Catravimento. Que gira. Dá cá um beijinho. Dá cá um beijinho. Chega-se para lá. Chega-se para lá, senhor. Pena. Pingas, minha rainha. Ao teu dispor, vai te beijar os chifres. Ai! Larga-me. O que é que levam aí no saco? Mais atum. Tem cuidado que isto faz mal. Para a sua informação, é caviar de primeira qualidade. Nunca lhe vai passar pelas papilas gustativas. Percebeu? Tens a mania que és boa. Tens a mania que és boa. Mas ainda has-te caído nas papilas gustativas cá dopingas. Nem morta. Mas é que nem morta. Ouviu? As peças do domínio chinês mudam-se espalhadas. Isto é caríssimo. Tu vais entrar no mundo novo Vais ser alguém, alguém do povo Olá! Então, o que é que vocês andam a fazer por aqui? A Ana Manoela sabe disto? Não. Se ela só houvesse momentos de castigo, nós fugimos-lhe. Ah, vocês fugiram. Ainda vão arranjar problemas com isto. Não temos medo dela. Pronto. Ou se não têm medo dela, pronto. Querem comer alguma coisa? Ah, não tenho fome. E eu-me sabia se vens à festa. Acho que não. Oh, porquê? Vai ser tão giro. E até já estão a montar as bancas lá no Largo. Devias ir, Tiago. E Jânia? Vem à festa com os miúdos. Estás a precisar de te divertir. Não preciso que olhem para mim como se fosse um animal dos jardins de loja. Eles só fazem isso porque tu te enfias aqui dentro. Te escondes. Não me escondo de ninguém. Sabes muito bem como é que é de cada vez que vou à vila. Até parece que tu te importas muito com o que as pessoas pensam. Não estou para me chatear, Efigênio. Tu és fixe, Tiago. Se as pessoas da vila não gostam de ti, não nos ligas. Nós gostamos. Tiago. Sai à festa, Tiago. Alguma coisa me diz que vai valer a pena. Francisca? Eita, pensei que já te estavas a preparar para a festa? Não. Ou será que este tanto vais esquivar ao banho da multidão? Meu querido maninho, tu já deverias saber que eu não perderia essa fantuxada por nada deste mundo. Se é uma fantuxada tão grande, porquê é que insistes em gastar rios de dinheiro para patrocinar? Gosto de ver o povo feliz. Trás-nos vantagens. O que tu gostas é de ter o povo com rédea curta. Isso sim. Porquê é que tu insistes em espicaçar-me? Já que és um dos que mais ganha com isso. E sem teres que fazer nada, não é? Talvez o problema do Miguel seja esse. Falta de ocupação. Agora juntaram-se os dois contra mim. Viram a Augusta. O Elias viu-o no comando. Deves estar a ler a Bíblia. O teu padrinho não larga a tia Augusta? A tia Augusta nasceu freira e vai morrer virgem. Francisca, se ela conquistar, nós ficamos sem nada. Tu estás estúpido. Tu vê lá o que é que tu dizes. Isso nunca vai acontecer. Garanto. E pelo trilho de beijos que ele deixará no seu corpo virginal. Sofía sente-se desfalecer à medida que Guilherme se aproxima. Ela não quer fugir. Ela não quer fugir. Quer ser dele. E só dele. Ainda chora e sorri. Vai embora a tristeza. Esta volta não é para ti. Não sabia que estavas aí, Ricardo. Vi lembrar-te da festa. Eu não me esqueci. Precisas de ajuda? Não. Não. Não é preciso. Eu vou para casa. Até já. Espera, Augusta. Sim. O que é? Tu sabes que eu me preocupo quando tenho, não sabes? Sei. E agradeço a tua preocupação. Mas não é preciso. Seja. Tenta. E se você quiser ver. Vigir. Queira ter uma総ja. Só uma e-mail. Queira ter uma pessoa que está abençada. Seja. Tenta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.